O CDCORA para mim foi uma experiência, uma experiência muito sensorial, uma experiência muito marcante. Eu estou saindo daqui, saio daqui muito fortalecida, muito engajada com a minha missão de vida. Então eu sou muito grata a todos os profissionais envolvidos, principalmente a K. Oliveira, por me proporcionar esse encontro com muita verdade, com muito profissionalismo, com muito carinho, com muito acolhimento. E com muito, muito conteúdo. Então você que algum dia gosta ou pensa em trabalhar com o DECORAÇÃO, vem para você e decora.